Galera, se caso você quiser ver esse vídeo, esse mesmo vídeo que eu tô gravando aqui Mas sem comentário por cima e cortando algumas partes que às vezes não necessita na gameplay Tá? Tirando do simulação extremo Se caso você quiser conferir, eu faço convite pra você tá conhecendo o meu novo canal aí Beleza? O canal é lá que eu... É mais um canal assim de tutorial, né? Que eu coloquei lá como Vídeos Incríveis, né? O nome dele Tá? Então, confere lá galera, se inscreve lá no nosso canal, fechou? Tá chegando a 12 mil inscritos, então lá eu vou tá postando sempre gameplay Sem comentário por cima e também vlogs também eu vou tá colocando lá no canal, fechou? Então confira, o link está aqui na descrição do vídeo Tá escrito aí meu segundo canal, dá um clique lá galera e faz lá a inscrição lá e tamo junto aí Eita, eita bexiga, nossa senhora, nem vi a lombada ali, cara Fala aí galera, beleza? Estamos aqui apresentando pra vocês o canal do Qualificadas Underline 30M, galera É isso aí, Qualificadas Underline 30M O link do canal dele está aqui na descrição do vídeo Lá tem diversos vídeos, galera, de ônibus e caminhões, cara Vocês vão curtir demais o canal dele, galera O link está aqui na descrição, passe lá e tamo junto Olá! Eu sou o Felipe Neto, seja bem-vindo para mais um Felipe Neto Joga! E aí galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no Carmatrix Bom galera, vocês me ensinem aqui mais um gameplay de Oro Trucks Militar 2, tranquilo? Nessa gameplay galera, vamos tá trabalhando aqui como motorista particular do amigo Felipe Neto, tranquilo? Felipe Neto galera, é o segundo maior YouTube do Brasil Não sei se ele continua sendo ainda em segundo lugar, mas quando foi feita a skin Ele estava sendo o segundo colocado aí do YouTube maior aí do Brasil aí, fechou? O fenômeno do YouTube, é isso aí Os fãs do Felipe Neto tamo junto Olha só galera, olha que busão, ficou muito top, cara Ficou muito bonito mesmo o ônibus, né? Não a foto dele É isso aí galera O ônibus foi feito aí pela skin, né? Aliás, foi feito pelo amigo do Top Gamer, beleza? Link para download, vou estar assistindo aqui na descrição do vídeo Fechou? E esse ônibus aqui é o G7 1800 do Possato Olha só galera, Marco Polo, show de bola, hein? É isso aí, vamos tá ligando aqui nosso ônibus É só lembrando galera, que o Felipe Neto vai tá fazendo um show aqui em Duque de Caxias Então nós vai tá levando a rapaziada que está aqui em Petrópolis Pro destino a Duque de Caxias Só que o ônibus não tem ninguém lá, como vocês podem ver A gente vai tá pegando eles aqui perto do Chafari Né? Aqui próximo aqui de Petrópolis Aí vai tá pegando os pessoal lá e vamos tá indo até Duque de Caxias, fechou? Fechou? Estou aqui na minha casa, né? Casa Matrix Games, ó, quem não conhece ainda Eu moro aqui em Petrópolis, fechou? Tamo junto galera Vamos tá entrando aqui dentro do ônibus A gente tava arrumando o ônibus, galera Tava dando uma caprichadinha aqui, né? Marota, né? Antes da gente tá saindo O ônibus já tá tudo top aqui, cara Tá pronto pra viajar aí Fechou? Então galera, espero que vocês curtam mais um videozinho maroto Curtindo, deixa aquele joinha E tamo junto, se caso você não for inscrito ainda no nosso canal Eu faço convite pra você tá se inscrevendo E ative o sininho de notificação pra você não perder nenhum vídeo aqui do nosso canal Fechou? Então vamos tá saindo aqui O show vai começar às 10 horas da manhã Agora são por volta de 8 horas e pouco Deve ser umas 8 e meia agora, galera Vamos tá saindo aí Tamo junto, hein? Boa viagem pra todos nós Mas o blusão ficou muito bonito, né, galera? Ficou show de bola, cara Combinou certinho aí com a skin Eita, bichinha Vamos que vamos, hein? Olha só Daqui a pouquinho a galera já começa a fazer uma bagunça aí dentro do ônibus, hein? Hoje tá bem tranquilo, galera Aqui na cidade É domingo aqui Então, como vocês podem ver Tá bem sossegado, cara Tá bem de boa mesmo Tá bem de boa mesmo Daqui a pouco eu coloco a câmera lá de dentro pra vocês então, galera Particularmente, né, galera? Eu não preciso nem falar muito, né, do canal do Felipe Neto Que é um baita de um canal, né, cara? Um canal bem grande mesmo Onde ele grava bastante vlogs Recentemente ele comprou uma casa aí Eu acho que em Duque de Caxias Duque de Caxias? Não, é Barra da Tijuca, aliás Uma mansão, né, uma mansão, aliás, não foi nenhuma casa, né, foi uma mansão Então, com certeza ele vai estar saindo lá da Barra da Tijuca Com o destino a Duque de Caxias Onde ele vai estar fazendo uma apresentação Então a gente vai estar levando a galera aí Até Duque de Caxias aí, mais ou menos Já tem outros ônibus também Que já foi pra lá A gente vai ser um ônibus mais reservado Que esse ônibus aqui é dele mesmo Do Felipe Neto Então vai ter outros ônibus lá Com outras viações também, né Vai ter bastante gente lá, cara Vai estar lotado mesmo Nosso ônibus aqui Ele também não vai sair assim Com todos os ônibus completos, né Que eu acho que a passagem estava bem cara Pra galera estar indo até lá Então eu acho que muitos não conseguiram, né Estar comprando a passagem Que foi de última hora Vou estar fazendo aqui a volta aqui Vixe, a galera já deve estar doidinha Esperando o ônibus chegar, hein, cara Dia de show assim Excursão, cara É muito top, né Eu estou jogando aqui, galera No mapa do RBR A última versão da 1.30 Que saiu Tranquilo? Link pra compra do mapa Vou deixar aqui na descrição do vídeo Fechou? Cara, essas ruas aqui é bem apertadinha, viu, cara Se você não tomar cuidado Você cai lá embaixo, meu Esse dia estava caindo um temporal Aqui, meu Imagina Pra fazer essa curva aqui O medo que é, cara Olha só lá no retrovisor, galera Olha que louco Tá a bexiga, cara Certinho, hein Deixa eu ver Deixa eu ver Ali do mercadinho Do mercado Acho que a galera deve estar lá dentro Lá, né Que foi programado pra gente pegar Pra eles Pra pegar eles lá de fora Então nós já está chegando ali já Vamos estar ligando aqui o pisca-alerta do ônibus E vamos estar parando aqui então Pra gente estar embarcando os pessoal aí Puxar aqui o freio de mão Vamos estar esperando a galera chegar aí Olha só o ônibus aí Show de bola, hein, galera É isso aí, galera A rapaziada vai estar dentro do nosso ônibus aqui Tá com o nosso copiloto aqui também Né Que vai estar ajudando nós aí na No monitoramento aí da rapaziada Pra não estar zoando dentro do ônibus, né Vamos estar conferindo aqui Tá entrando aqui dentro do ônibus Já tem algumas pessoas aqui, ó Sentada aqui no banco da frente Quer dizer, o piso de baixo, né Vamos estar subindo lá no piso superior Vamos conferir aqui como é que está o ônibus O ônibus não vai sair tão lotado Como eu falei pra vocês Que a passagem não estava tão barata, né Estava bem carinha aqui a passagem Tá acendendo aqui a luz do ônibus Olha só E a galera que fala, hein, galera Você é louco Olha a galera que conversa, hein, meu Você é louco Vamos lá, então Aqui a gente não precisa falar com os passageiros, né, cara Que aqui está indo pra excursão Então geralmente a gente não fala muito, né Então é isso aí Vamos estar saindo aqui Vamos estar desligando aqui o pisca-alerta Vamos que vamos Vai estar descer na serra de Petrópolis agora Eu não vou parar de comer aqui, tá Porque eles não sabiam de outras coisas Porque eles não parram Porque eles não parram Porque eles não parram Porque eles sabem que eu não conheço Galera, se caso você quiser ver esse vídeo Esse mesmo vídeo que eu estou gravando aqui Mas sem comentário por cima E cortando algumas partes Que às vezes não necessita na gameplay Tá Tirando do simulação extremo Se caso você quiser conferir Eu faço convite pra você estar conhecendo O meu novo canal aí Beleza? O canal é lá que eu... É mais um canal assim de tutorial, né Que eu coloquei lá como Vídeos incríveis, né, o nome dele Tá, então Confere lá, galera Se inscreve lá no nosso canal Fechou? Tá chegando ali a 12 mil inscritos Então lá eu vou estar postando sempre gameplay Sem comentário por cima E também vlogs também Eu vou estar colocando lá no canal Fechou? Então confira O link está aqui na descrição do vídeo Tá escrito aí Meu segundo canal Dá um clique lá, galera E faz lá a inscrição Aí tamo junto, hein Eita, eita, bexiga Nossa senhora Nem vi a lombada ali, cara Agora nosso ônibus pulou, hein, cara Isso é louco É que esses ônibus novos aqui, cara A galera nem sente, né Pra falar a verdade De quem tá lá Quem tá sentado lá Nem sente direito, cara Mas eu aqui, meu Nossa, eu vi que a pancada foi grande agora Passa no nosso tweet aí também, galera Tem um tweet aí na descrição do vídeo Coloca lá Hashtag Matrix Grava E faz o pedido seus lá O nosso amigo Sérgio O nosso amigo Sérgio Fez uma louca Pro nosso canal aí Então quero agradecer muito O amigo Sérgio aí Valeu mesmo, Sérgio Pela louca aí Do nosso canal aí, cara Valeu mesmo Gostei pra caramba Quer dar um diferencial No nosso canal, né, galera A louvinha aí Ficou bem maneiro mesmo, cara E no direto aqui, galera Vai sair na rodoviária O rodoviário de Petrópolis Tá bem ali, ó O rodoviário de Petrópolis E no direto aqui, ó Vai sair na rodoviária E no direto aqui, ó É, né, ó Ai, ó Ai, ó É isso aí, já iniciamos aqui a descida da serra. Tomar bastante cuidado, porque aqui são muitas curvas, cara. Já fiz até uma pergunta, né, pra galera que mora em região de Petrópolis, ou já foi pra Petrópolis. Se realmente, cara, tem esse mucado de curvas aqui, cara, 70 curvas assim. E a galera falou que, meu, tá idêntico mesmo, cara, tá muito idêntico lá com a realidade. Qualquer dia eu queria fazer um tour pela cidade de Petrópolis aí, pra tá conhecendo e tá passando pela essa serra aqui, cara, pra ver se realmente é desse jeito. Mas, deixa aqui nos comentários, galera, o que vocês acham? Vocês que moram por aí, ou já passou pela serra de Petrópolis, tá idêntico mesmo a essa serra aqui do Mapé RBR. É igual o Zinho, cara, essa curva muito louca aqui é desse jeito mesmo? Deixa aqui nos comentários aqui, a opinião de vocês é muito importante. Tchau, tchau, tchau. E essas obras aqui que nunca terminam, faz tempo que eu passo nessas obras aqui, hein, meu? Isso é louco, cara, faz tempo que essas obras tá parada, hein? Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. O próximo ônibus, galera, que eu quero trazer pra vocês aí é com o ônibus do Whindersson Nunes. O próximo show que ele vai tá levando vai ser do Whindersson Nunes, hein? Então, se a gente chegar um bom feedback nesse vídeo aqui, tá, do ônibus do Felipe Neto, eu tô querendo trazer também o do Whindersson Nunes aqui pra vocês, fechou? Então, bora lá, galera, vocês que curtem aí os youtubers, né, então deixa aquele likezinho maroto lá, fechou? Pra tá fortalecendo aí outros ônibus também, outros youtubers famosos aí também. Quem sabe a gente traz aí também o nosso, a nossa esquina com o nosso ônibus, né, do canal Matrix Games aí também. Homenagem aí aos 100 mil inscritos. Tá ligando aqui o farol alto, né, que vai que a gente leva uma multa aí, cara. É isso aí. Eu só não entendi esse negócio escrito aqui atrás, aqui, mas não dá nada não, cara. Peço que vocês ignorem isso aí, eu só não entendi muito. Olha, olha aí, que cara de assustado é isso aí, cara. O fenômeno do YouTube. Segundo maior YouTube do Brasil. É isso aí. Já foi ultrapassado, né, o primeiro YouTube, se eu não me engano, tá assinando o canal do Godzilla, né. Acho que é o primeiro YouTube hoje. Mas ficou muito top a esquina, viu, cara. A cor do ônibus, né, que eu curto pra caramba. Uma cor preta assim, cara, com os designs fica bem maneiro, cara. A gente comprou aqui o sem parar, então vamos tá passando pela direita aqui. Tá falando que a gente pode passar direto pela balança, então vamos tá passando direto aí. Será que essa galera aí conversa? Você é louco. Já vamos tá entrando aqui à direita. E aí A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL